Oi, meus amores! Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, tá bom, meus amores? Fui deixar meus filhos na escola, tá bom, meus amores? Cheguei em casa, já merendei, saí de casa, tinha tomado só café, não tinha merendado. E no vídeo de hoje, meus amores, né, não é muita coisa que eu vou mostrar pra vocês, mas eu vou usar, né, o meu recebido da Shen, que é aquele negocinho lá de... Enfim, né, meus amores? Eu dei uma pausa aqui, porque eu pedi umas coisinhas, né, e o menino veio deixar, tá bom? E essas coisinhas, meus amores, eu comprei com o dinheiro que essa linda pagou de uma divulgação, tá certo? Enfim, hoje eu vim indicar pra vocês o canal da Ana Paula, tá certo? A Ana Paula, meus amores, ela grava a rotina dela, tá bom? Tem bastante vlogs, tem receita, meus amores, tem limpeza e organização, vídeo do jeito que vocês gostam de assistir, conteúdo geradadão de casa, tá bom, meus amores? Tem receitinhas gostosas que ela faz, tá bom? E eu tenho certeza, meus amores, que vocês vão gostar muito do canal dela, muito mesmo. Então, ela é uma pessoa muito esforçada e merece muito crescer na plataforma. E eu vou deixar, meus amores, o canal dela aqui na descrição do vídeo, o link do canal dela aqui na descrição do vídeo. Vou fixar também nos comentários, tá bom? Não esqueça de comentar lá, vim pela Regiane Souza, que é pra ela, é muito importante, gente, porque a pessoa fica sabendo que vocês estão lá por causa dessa divulgação, tá bom? E é isso, bora pro vídeo. Sim, meus amores, deixa eu falar pra vocês. Aí eu comprei aqui umas coisinhas, mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Por isso que eu dei uma pausa aqui no vídeo, que o rapaz veio deixar aqui. Gente, no vídeo de hoje, eu vou usar o recebido da Xene, né, que é minhas conchas. Deixa eu usar assim, né, colocar aqui em cima do balcão organizadinho. E aquele negocinho que a moça falou, que é pra colocar bombom, essas coisas, pra colocar em cima do aparador, né, do meu rack que o Luiz fez. Eu vou colocar lá tudo certinho, ó, gente. Os próximos pedidos, meus amores, quando for coisas assim pra casa, eu vou escolher muitas coisinhas assim de decoração, sabe? Que eu amo, eu amo decorar minha casa, gente, eu amo deixar minha casinha do meu jeitinho. Enfim, aí eu vou colocar lá, tá certo, meus amores, no aparador. Vou colocar minhas conchazinhas aqui, no meu balcãozinho. Como eu falei pra vocês, as minhas conchas dessas daqui, ó. Ó, pequenininha, né? Eu vou colocar minhas grandes aqui, gente, apaixonada nas minhas conchas. E é isso, bora cuidar, eu vou mostrar aqui as coisinhas que eu comprei pra vocês, tá bom? Amores, essa divulgação me salva, viu, gente? Me salva mesmo, eu tava sem nada no meu armário. Só sal e a... Eu não tenho vergonha de mostrar pra vocês, não, gente, que é a realidade, eu só tinha sal e sardinha. Ainda tenho que ter que limpar, gente, meu armário, tirar um dia, meus amores, pra dar um grau nesse armário. Porque é tanta coisa pra me fazer no dia a dia, gente, que acabo nem dando conta. Enfim, aqui, ó, foi o que eu comprei com o dinheirinho da divulgação e deixei um trocadinho na conta. Porque a divulgação, meus amores, eu não cobro muito, entendeu? Eu cobro naquilo que dá pra mim e dá pra pessoa pagar, entendeu, meus amores? Porque eu também não posso... As coisas não estão difíceis só pra mim, estão difíceis pra todo mundo, né? Comprei um arroz desse aqui branco, ó. Ó, meus amores, eu deixei seis reais na conta, né? Que foi pra mim ficar comprando, assim, de manhãzinha, pão por mim no merendar. E algum... Alguma coisa, assim, pra mistura, entendeu? Pra não faltar, né? Por honra e glória do Senhor. Enfim, eu comprei um arroz, meus amores. Comprei um cuscuz pra ele merendar à tarde, tá bom? É gente que come muito cuscuz, sabia, meus amores, que muita gente fala isso? É gente que come muito cuscuz, gente, é o que eu posso tá comprando, né? A gente compra aquilo que a gente pode e aquilo que a gente necessita. Se eu não posso comprar fruta, se eu não posso comprar bolacha, essas coisas, eu compro o que tá no meu bolso, o que dá pra mim comprar. E isso aqui também enche barriga, esqueceu? Pra quem comenta isso, né, meus amores? Que o povo parece que não agradece, assim, a Deus pelo que Deus manda. Eu sou muito grata a Deus, meus amores, só o Senhor sabe. Por tudo que tem na minha casinha, assim, que ele manda, né? Eu sou muito grata a Deus, até pelo arroz e o feijão. Porque pior era nada, né? Enfim, comprei um cuscuzinho pra ele merendar e eles gostam muito, gente, de cuscuz. Comprei aqui um café pequeno, ó, uma manteiga. Comprei um comprimento desse daqui. Um sazão, ó, um macarrão. Meu sazão é pra me temperar o macarrão, mas não uso todo, entendeu, gente? Eu vou usar um pouquinho pra temperar o macarrão e o mortandelinho pra gente almoçar. Tá certo? Essa aqui foi as coisinhas que eu comprei da divulgação. Tá bom, meus amores? Então, me ajudem nesses canais aí que vocês sabem, ó. Tá aqui o dia da divulgação. O que eu faço é isso aqui, ó. Eu vou comprar nas corras pra casa. Né? Por honra e glória do Senhor. Tá bom, meus amores? Aí agora eu vou guardar aqui. Vou começar a organizar aqui a casa. Enfim, meus amores, como eu tava falando pra vocês. Gente, olha, uma coisa que Deus se agrada é de gratidão e de humildade, entendeu? Você ser grato a Deus por tudo. Se você tem arroz e feijão na sua casa, seja grato a Deus, meus amores. Tá bom? Porque Deus abençoa. Deus vai agindo na sua vida. Ai, gente, não tem vergonha de mostrar? Não, gente, eu não tenho. Como uma pessoa comentou, ó, mulher, tu só come cuscuz, não sei o que, não sei o que. Glória a Deus que tem um cuscuz pra me comer. Que o Senhor seja louvado. Eu louvo a Deus por isso. Eu glorifico a Deus por isso. Porque se não tivesse nenhum cuscuz, me diz uma coisa, se não tivesse nada pra me colocar na minha bairra, na bairra dos meus filhos, como era que eu sei, né? Então, gente, eu acho assim que, como eu falei pra vocês, gente, ser YouTube não é fácil, né? Mas a gente não pode ligar pra isso. A gente tem que ligar pras pessoas que estão ali com a gente. Você que tem canal, tá bom? É, que eu já vi várias vezes as pessoas dizendo, meninas, né? Comentando, dizendo, Regina, eu tinha um canal, mas desisti, que eu não aguentei as críticas. Regina, eu não aguentei. Gente, quando a gente decide, né, ser uma pessoa, assim, pública, né, gente? Que a gente mostra, assim, a... Eu, no caso, meu canal é de rotina, entendeu? É, pública, né? Eu mostro minha realidade, eu mostro minha vida pra vocês. Enfim, é... Você já entra sabendo que vai ter críticas, entendeu? Porque tem pessoas, gente, do coração ruim nesse mundo. Tem do jeito que tem pessoas boas, tem pessoas ruins também. Então, sempre vai ter um, dois, três, pra lhe criticar. Então, nessa hora que você é criticada, você pensa só nas pessoas que estão com você ali no seu canal, lhe dando força. Porque 90%, né, tem pessoas que gostam de você e 10% são pessoas que criticam. Então, essas pessoas que criticam, você apenas bloqueia e entrega a Deus. Porque você também não é obrigada a estar deixando ela comentar aquilo ali, né? Você bloqueia e entrega a Deus e peça... Olhe por ela, né? Que Deus muda corações, meus amores. Enfim, é... Eu, eu, por exemplo, eu amo meus escritos, entendeu? Porque você, meus amores, fala assim, Regiane, eu gosto de tu porque tu é humilde. Regiane, nunca muda esse teu jeito de ser, gente, nunca. Nunca vou mudar meu jeito de ser. Porque essa sou eu, entendeu? Eu sou humilde mesmo, eu não tenho vergonha de mostrar minhas coisas. Eu não tenho vergonha, pelo contrário, eu sou grata a Deus. Porque tem muita gente, meus amores, que não tem nada, entendeu? Tem criancinhas por aí, meus amores, que não tem um café pra tomar de manhã. Então, seja grata àquele que Deus lhe dá. Seja grata àquele que Deus manda. Tem gente que tem um arroz e um feijão em casa, meus amores, e murmura. Não pode, gente. Tem que ser grata, ser obrigada por esse arroz e um feijão que nunca falte na minha mesa. Eu até me emociono fazer isso, meus amores, porque... O Senhor é tão maravilhoso na minha vida. Eu não tenho vergonha de falar isso. Não tenho. É a verdade. Porque conhecês a verdade, a verdade vos libertará. Fica até com voz de choro. Ó. A partir do momento, meus amores, que eu entreguei a minha vida, a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Deus, meus amores, desde o dia que o Luís ficou desempregado, o Senhor tá nos sustentando, entendeu? O Senhor nos sustenta, o Senhor sempre envia um anjo. O Senhor sempre abre uma portazinha ali, né? Tipo, ontem, meus amores, não vou mentir pra vocês, ontem, eu até me emociono, porque Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. Ontem, meus amores, nós compramos um franguinho, né, pra nós almoçar. Aí, não ficou mais nada na conta, como eu falei pra vocês. A gente vai, a gente vai se virando, abençoando, do dinheiro da divulgação, gente, eu vou economizando, entendeu? É, vou comprando uma coisinha ali, uma coisinha ali, pra não gastar o dinheiro todo, tipo, se eu pegar 10 reais, é, eu compro um arroz, né, é, um macarrão, uma mortandelinha, entendeu? E, enfim, meus amores, desde o dia que a gente se reconciliou com Deus, que a gente entregou a nossa vida a Cristo, o Senhor é tão bom, o Senhor não tá deixando assim? Gente, é, faltar, pode faltar a mistura, pode faltar a merenda de manhã, mas o Senhor sempre dá o almoço, sempre dá a janta, entendeu? E, uma linda mandou lá no meu Instagram, mensagem, pra, dizendo, né, que tinha um, um, que tava pegando gente, o Luísa mandou o currículo pra lá, pra onde, glória do Senhor. Eu falo aqui isso, gente, porque quando é uma coisa de Deus, inimigo nenhum atrapalha, entendeu? Ai, gente, não fala isso não, porque vai atrapalhar, não, gente. Quando uma coisa vem de Deus, inimigo nenhum atrapalha, porque só Deus pode abrir, só Deus pode fechar a porta. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E o Luísa rabutou o currículo em vários cantos, o Luísa também dá o jeitinho dele, pra quem tá dizendo aí que ele não faz nada, né? O Luísa dá, sim, os pulos dele, meus amores. O Luísa vira pra botar a comida pra casa, eu também, eu pego divulgação, eu faço minhas capazinhas de vídeo, né, pras pessoas. Trabalho também fazendo vinheta, tinha parado, mas voltei a fazer vinheta, fazer bander pra canal. Isso tudo vai ajudando em casa, até assim eu abrir uma porta de emprego, né, meus amores. E eu não recebo a sua família, ainda tô aguardando, tá bom, meus amores? Na hora que der certo, eu falo pra vocês, na hora que o Senhor abençoar, eu falo pra vocês, sim, que deu certo, porque vai ser uma bênção, né? E é isso, gente, cheio de falar, tá bom? Eu vou, eu vou colocar agora você lá pra carregar um pouquinho, e quando pegar menos de 50% de carrego, gente, na estante carrega, aí eu vou cuidar, arrumar a casa. Mas ainda bem, que a resposta vem do céu, e a última palavra, quem determina ainda é Deus, somos da senhora. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Daqui a pouco, amores, eu abro a janela pra clarear mais aqui pra vocês, mas eu vou organizar agora aqui, ó, aqui é o, aquele kitzinho, ó, que tá dentro da caixinha ainda. Eu vou limpar isso aqui tudo, organizar, tá certo? Daqui a pouco eu mostro pra você a racunzinha lá, como foi que ficou, gente, ficou fofo. Então, cada detalhezinho que você faz na sua casa, né, gente, com amor fica fofo e bonitinho, né? Então, eu vou organizar aqui agora, ó, já coloquei ali o pano. Aqui eu vou deixar esse mesmo, meus amores, porque eu tenho tanto dó de colocar aquele meu rosa, né, mas tá ali guardadinho, limpinho. Aí eu sempre deixo esse daqui, ó, entendeu? Eu coloco aquele mais assim, quando eu vou dar uma faxina mesmo assim na casa, eu quero mudar tudo, ó, eu coloco a minha capa rosa. Mas, assim, no dia a dia mesmo eu gosto de deixar essa aqui, normal, que ela tá velhinha, rasgadinha, ó, eu deixo aqui mesmo, pra não ficar sem descoberta, entendeu? E é isso, eu vou cuidar aqui, limpar aqui e organizar. Música 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 Se inscreva no canal. Gente, eu vou colocar aqui no tapete, né? Porque toda noite eu tiro por causa do cachorrinho pra ele não fazer cocô e xixi. Eu vou colocar aqui, ó. E a casa já tá toda limpinha. Vou mostrar pra vocês. Tá bom? Deixa eu montar aqui. Ah, eu amo esse tapete. Meus amores, ficou perfeito, gente. Minha casinha ficou bem organizadinha, né? Tudo, assim, bem simples, entendeu? Mas eu decorei com todo amor e carinho. Arrumei, né? Com todo amor e carinho, tá bom, meus amores? E vocês sabem que eu gosto tudo na simplicidade, né? Pra mim é muito. O Pouco com Deus é muito, meus amores. Enfim, a casa já tá toda arrumada, gente. A sala, quarto, quarto dos meninos, cozinha, banheiro. Tá tudo limpíssimo, tá certo? E eu vou virar aqui a cama pra mostrar pra vocês a perfeição que tá a minha sala, gente. De fofa. Só um detalhezinho, né? Já deu uma diferença. Vou virar aqui a cama pra mostrar pra vocês, tá bom? Gente, o quarto tá organizado, ó. Troquei a coxa, coloquei essa verde aqui. Tô deixando meu ventilador em cima daquela caixa ali mesmo, tá ótimo. Tá tudo organizadinho aqui, ó. A sala. O Luiz foi buscar os meninos e esqueceu o celular daqui, ó. Enfim, meus amores, ó. A sala tá bem limpinha, ó. Olha, gente, gente. Eu sou apaixonada nesse tapete. Na Xem, meus amores, vende um rosa. Também desse estilo aqui, ó. Mas só que é rosa, eu tô pensando em pedir um, né? Na próxima, na próxima, no próximo pedido. Eu tô pensando em pedir um pra mim ir pro quarto dos meninos pra colocar. Mas tá lindo, meus amores, olha. Ó, organizadinha aqui. Eu coloquei o meu tripé. Ah, Regina, cadê tua mesa? Gente, a minha mesa, eu não falei pra vocês naquele dia que tava todo descascando. O vrido. Ah, deixei lá no quintal. Eu vou reformar ela de novo e vou colocar ela aqui, ó. Ou então a Luiz vai fazer uma de madeirinha que é melhor, entendeu? Que a gente faz só envernizar e pronto. Em pequenininha mesmo, só pra colocar a bíblia em cima. Enfim, tá organizado, gente. Ó, minha sala. Ó. Olha, gente. Coloquei meu tripé ali. Ó, meu tapetinho. Olha, meus amores, que perfeição. Olha, eu não falei pra vocês que as pequenas coisas dão a diferença na sua casa, né? Que você faz com amor. Olha, gente. Isso aqui eu vou pintar ele. Você sabe que eu pintei com tinte display, né? Eu vou comprar a tinta mesmo. Então, não é sujo, tá certo? Porque tá largando, ó. O display. Aí tem que pintar com aquela tinta mesmo. Eu vou fazer o que eu tô indo comprar pra mim pintar. Olha, gente. Meu... Minha plantinha, né? Aquelas outras que estavam aqui, eu coloquei ali fora. Tá certo? Ó, aqui a... Eu vou colocar aqui, né? A escrita falou, né? É bombom. Né? Vou colocar... Meu nome daquilo, gente. Que é redondinho, docinho. É... Eu esqueci. Ó, umas balinhas assim, coloridinhas. Vou colocar aqui. Aí, meus amores, eu coloquei o enfeitinho. Coloquei esse berimbauzinho aqui, ó. Tá lindo, gente. Perfeito. Coisa fofa. Que bonitinho. Aí, gente, ó. Coloquei a bíblia aqui. E esses enfeitinhos aqui, ó. Tá vendo? Aí tá assim minha sala, gente. Bem organizadinha, ó. Perfeita, linda, meus amores. Amei. Olha. O menino tá organizado, mas também pra vocês, ó. Aliás, roupinha dele que eu separei pra quando eu chegar da escola. Mas tá tudo limpinho, ó. Prato lavado, meus amores. O foco aqui é... O foco aqui é esse, meus amores. Olha, gente. Que perfeição. Olha aqui, meus amores. Que coisa linda. Como eu falei pra vocês, tudo na simplicidade. Mas um detalhe muda tudo, ó. Ó. Aí, as pequenininhas, meus amores, eu guardei, né? Nas gavetas. Vou deixar só essas aqui pra me usar, que eu tô ansiosa pra usar. Esse arroz aí tá assim, ó. Ó. Bem bonitinho, né, gente? Olha. Eu não vejo a hora, gente, de inaugurar. A Maria tá ansiosinha. Vou já farremoto. É isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tá certo, meus amores? Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe muito vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Não esquece de ir no canal dessa linda aí que eu divulguei no começo do vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau.